Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro já tiveram como palco vários lugares. Já aconteceram em praças, ruas e avenidas, acompanhados de calçadas e arquibancadas improvisadas, depois de um sambódromo de madeira e mais tarde esse mesmo sambódromo foi passado a limpo para o concreto. Com o prédio da Brama impedindo a construção na íntegra, o sambódromo ficou capenga. Só recentemente o projeto foi concluído, mas tudo já estava defasado. Luz de 30 anos atrás, a passarela para as câmeras de televisão não comporta a altura das alegorias, som analógico sem a mínima qualidade e ainda tem carros jurássicos no meio do destilho. A luz mórbida e fixa ilumina mais a plateia do que o espetáculo. Com tecnologia de 30 anos atrás, o sambódromo é frio e inadequado. É, na verdade, o sarcófago do samba. É preciso dar a ele vida. É preciso luz colorida nos intervalos e dimerizada nos desfiles. É preciso corrigir o som adicionando subwoofers e reestudando carros. É fundamental colocar telões em pontos estratégicos para a exibição de todo o destile e, em especial, para exibir porta-bandeira e mestre-sala e comissão de frente, permitindo uma só parada desses quesitos, dando um novo ritmo ao destile com maior velocidade de passagem de cada escola. Além disso, os telões permitiriam a exibição contínua das letras dos sambas em português e em inglês. Enfim, são três décadas de estagnação que merecem ser revistas. Um mínimo de esforço é necessário. Salvem o sambódromo! Salvem o carnaval! Salvem o carnaval!